E aí galera, eu tô jogando aqui Mortal Kombat X e já foi um Fatality aqui Fecha aqui, já possível Que bom, esse bolinho tem que ter um pouco Sério Vem aqui, se vai te tocar ali bem Bate, bote, bote Kung Lao wins Fatality Agora, acho que eu cortei o teu negócio, despido tá aqui Kung Lao wins Fatality Cortei do meio Agora, vou botar o cigarro aqui Bote o cigarro aqui Cortei Pronto Jax wins Fatality Bora, foda melhor Como isso aí explodiu Eu esqueci de tirar o papel dele explodir a cabeça e cortar o braço Sonia wins Fatality Sonia wins Fatality Sonia wins Fatality Ou O Esse Fatality eu te abraço Pico 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 Outro faculdade do queixo Agora tá ruim Faça só isso Agora Mais boa Mais boa Mesmo explode Cabeça Escorpião agora Mãos dos queridos Escorpião Com muito prazer Vou fazer isso pra tarde Cortar a cabeça A fera do verde Escorpião Agora Arcanço aqui Vem pra cá Com a cabeça agora Escorpião 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 Perdei Agora Vamos aqui Os jogadores que a bolinha preferiu Agora Arrompão Sub-Zero Vamos 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 Galera Vamos finalizar esse gameplay E ele termina Agora Só depois desse Filiro Olha a galera vou deixar mais um pouquinho come, come, come e terminar o Gameplay